Você merece. Você é competitivo? Muito. Odeio perder no paro ímpar, assim, pra você entender. Eu sou muito competitivo. Te entendo. Você também é? Nossa, eu não sou muito. E como que você usa essa... Até no taekwondo. Como que você usa essa competição? Como que você usa essa competição pra não entrar naquela comparação meio que predatória, sabe? Porque eu te entendo, porque eu sou um cara muito competitivo, mas eu sempre... Com você mesmo também? Comigo. Não, eu sou com os outros, sou com o mundo, mas sou comigo também. Eu acho que a turma tem que ter uma cautela. As pessoas, às vezes, ficam apagando algumas palavras que... Às vezes eu falo... Cara, que mundo você vive? O mundo é regido pela competição. Você nasceu porque você venceu a competição de corrida entre vários espermas. Um processo de seleção numa empresa é comparação entre pessoas. Um vestibular é comparação de nota. Um atleta é comparação de tempo. Então a comparação é uma realidade. Bela analogia, viu, amigo? É verdade. Faz o seu sentido. O consumidor é comparação de qualidade versus comparação de preço. É uma matriz de comparações. A vida é uma competição. A vida é uma competição. A pior frase que tem aquela... O importante é participar. Participar é uma ova. Pra quê, mano? Que eu vou treinar só pra ir, velho? Participar eu assisto, cara. Outro dia eu ganhei o segundo lugar no negócio. Falei, nem me dá parabéns o segundo lugar. Não aceito. É isso, é isso. É o bom, o inimigo do ótimo. Exato. É legal, o segundo é legal. Mas, mano, se eu for pra estar o primeiro... Como se for essa triagem da comparação? Porque quando a comparação cruza... Por exemplo, uma coisa que eu sempre fico muito... É de não usar uma régua injusta comigo. A pessoa tem muito mais quilometragem, cara. Mas aí é o ponto. Você nunca pode medir o teu sucesso com a régua do outro. É isso. Esse cara estudou de um outro lugar que não foi o mesmo de você. Ele nasceu de um ponto e você saiu de outro. Às vezes ele tem limitações que ele não tem. E vice-versa. Mas eu acho interessante disso. É de você ver que foi feito. E que pode ser feito. Por mais que a pessoa tenha uma condição diferente. Foi realizado. Agora você vai talvez só encontrar um outro caminho pra fazer o mesmo lugar. Eu faria de outra forma. Eu faria de outra forma, exato. Por isso que eu te falei isso. Acho que foi com você que eu falei disso. Dizendo que o não sei te leva pra vários lugares mais interessantes do que eu já sei. É verdade. Né? Sim. Foi o que você falou. Cara, eu sei como fazer essa caneca. Você também sabe. Mas eu não vou falar pra você se você perguntar. Sabe fazer? Eu vou falar. Eu vou falar. Sei, mas me conta como você faz. Porque eu posso aprender uma forma diferente de fazer a mesma coisa. Uma forma mais rápida. Uma forma que agregue pro meu jeito. Eu posso adicionar um milímetro que você me ensinou nos centímetros que eu já sei. É isso. É isso. E é detalhe, né? É esse milímetro que vai fazer vencer a competição. É essa vírgula que vai te fazer vencer a competição, entendeu? É o sim que você fala pra um aprendizado hoje que te deixa um metro à frente do cara que na hora de cruzar a linha de chegada. Progresso. Progresso. Progresso.